E essa quinta colocação, esse lugar no pódio já era esperado para você? Qual que é a avaliação do fim de semana? A quinta, eu confesso que a quinta colocação sim, mas o tempo que eu virei na corrida não. Eu tive um final de semana muito difícil, me faltou concentração, não fiz nem o meu melhor tempo que eu havia feito na etapa passada, na primeira etapa aqui em Interlagos, e acabei que na corrida abaixei 3 segundos do meu tempo de treino. Então, eu estou mais feliz com o meu tempo do que com o pódio, propriamente dito. Lógico que o pódio é muito legal também, muito bem-vindo à equipe e tudo mais. E aí, qual é a expectativa para as próximas etapas? Bom, como eu disse, eu abaixei bastante o tempo, a expectativa é evoluir mais, o pessoal da categoria é muito bacana, uma ajuda ou muito o outro. A minha equipe está com uma estrutura estupenda também, para me fornecer, me dá muito suporte a RacerX Malibu, quero até mandar um agradecimento aí, para o pessoal da equipe, para os pilotos também. A expectativa é evoluir mais, ficar mais alto no pódio e abaixar mais o meu tempo. E essa terceira posição está de bom tamanho para você? Qual é a sua avaliação? Eu acho que está ótimo, a gente teve um problema de câmbio logo pela manhã, fomos conseguir resolver isso às 11 horas da noite, graças à ajuda de amigos e outras equipes, Paulinho Superbike, Pokémon, a minha equipe foi sensacional durante o dia inteiro, até 11 horas da noite, meia-noite, mexendo nesse câmbio, desmontando, montando, até a gente conseguir chegar a um ajuste aí, não consegui treinar ontem, fiz uma volta pela manhã só. Então, acho que isso aí vem com gostinho de vitória. Largamos lá atrás, quase dois, três anos sem andar aqui em Interlagos, acho que foi maravilhoso, a intenção é vir, se divertir, sair inteiro, acho que a galera veio bem consciente para essa etapa, conversamos muito nos briefings, os briefings foram sensacionais, Nico, Cris, né, a galerinha deu uma força ferrada no briefing aí, para a gente ter mais segurança na pista, acho que é isso que importa, né, a galera tem que estar de pé na segunda-feira para trabalhar. E esse segundo lugar, você sai satisfeito, qual que é a sua avaliação? Então, eu já esperava mais ou menos isso, pelos tempos, pela diferença que estava de mim para o primeiro, do primeiro, ou de mim para o terceiro e quarto, achei que se eu não caísse, não fizesse nenhuma besteira, provavelmente chegaria nisso. Mas não podia ter chegado se não fosse a escola me ajudando, a LB me deu muita, muita, muita força, e alguns amigos também de fora que deram toques e possibilitaram que eu estivesse aqui também. Obrigado mesmo, queria, sei lá, mandar um beijo para minha mãe, se ela for ver isso, pelo menos, vai ficar felizona. Obrigado, Danana. Esperava esse resultado? Qual que é a sua avaliação? Bom, a gente vinha lutando bastante para conseguir atingir o objetivo, respirar um pouquinho. Eu venho lutando bastante porque estou fora de forma, decidi de última hora participar, desde a primeira etapa, e o pessoal vem dando apoio, o pessoal do MR Motorbox, e da Silva Ferreira Advogados, e o apoio do doutor, que vem ajudando a gente a se alimentar melhor. Obrigado. 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 Obrigado.